Nossa, pai, você viu que a vizinha bateu o carro porque o buzinho morreu? Falou que o fogão tava quente, mas já tava saindo de lado, eu não entendi não. O quê? Ou a manca que eu peguei no pé de abuticaba, eu entendi ela docinha. Como assim? No pé de abuticaba? Não, você não acredita que o meu amigo falou. Falou que a Judete saiu lá da porta, lá do céu, e bateu de frente com o Macon Jackson. Como assim? Nossa, se o pão de queijo passei ontem, tava uma delícia. Tinha acabado de sair da geladeira. Nossa, tava bom demais. O pão de queijo saiu da geladeira, tava uma delícia. Nossa, tava ruim, tava ruim porque o mosquito posou aí em cima e a faca berrou. Ih, ficou ruim. O que é isso? Não tô entendendo nada. Como não, pai? Não tô entendendo nada. Tô falando da fatura que eu paguei antes do seu cartão pra você, que chegou cinco meses atrás. Cinco meses atrás? Como assim? Não tô entendendo nada. Não. Você pode começar direito? E o peixe? E o peixe que nasceu de dentro da barriga do outro? Ai, ai, ai. Que eu te contei, pai, que foi comido pelo... como que chama o animal? Pela girafa? Ai, ai, ai. Você tá ficando doida? Gente, você tá... você tá falando isso em coração. Não tô, não. Você não tá entendendo. Ó, acabei de falar. Olha a sujeira disso aqui. Te pedi pra limpar, tem um ano que você não limpou. Gente, você também é meio perturbada. Você que tá. Você tá entendendo o que eu tô falando. Você tá perturbada.